Chegou a hora da frase, Giovana. O tema é mudança. Como lidar com as novidades que surgem nos diferentes setores? Muito boa noite. Olá, Ana Lúcia. Boa noite para você e todos da Rede Vida. Olha, Ana, eu fico impressionada com a velocidade da tecnologia nas diferentes esferas da vida. Vamos à frase de hoje. Agora é preciso ficar atento às mudanças. Muita coisa vai desaparecer e outras vão surgir. Shirley Toron, consultora de RH. Todos os dias surgem novidades e boas ideias, formas de relacionamento, inovações. Os avanços são notáveis nas diferentes esferas da vida e exigem um olhar atento para as novas demandas de comportamento, comunicação, relacionamento. Uma nova atitude se faz necessária para acompanhar os novos modelos tecnológicos, que surgem com a finalidade de facilitar o dia a dia. O celular está ligado a uma pulseira no braço. As empresas estão interligadas e reduzem as distâncias através da rede. O computador faz o atendimento direto ao consumidor. Pagamento agora é tudo à distância. Chega de fila, papel, burocracia. As mudanças são perceptíveis no mundo material, mas deve ocorrer também na forma como nos comportamos em relação a elas. A velocidade do mundo exige um primeiro plano à adesão, à vontade de fazer parte disto. E assim, fortalecer a atenção, comunicação, aprendizado. Nunca as informações chegaram de maneira tão rápida e prática, facilitando a qualificação. A disponibilidade para o novo é a grande sacada do momento. As dificuldades sempre vão surgir, mas o diferencial é a maneira como vamos lidar com elas. Querendo ou não, muita coisa vai surgir e outras vão desaparecer. Então a dica é não se assustar, porque com boa vontade é possível lidar bem com tudo isso. Até a próxima, Ana!